Irmão, irmão, suave, velho? Posso trocar uma ideia com você rapidão? Chega aí, mano, rapidinho. É o seguinte, velho. É o seguinte, o que eu te falo, na moral. Eu tô passando por um perrengue aí, tô meio com o saco cheio, tá ligado? Tá ligado? Quando você tá de saco cheio mesmo, mano. O problema é sério? É sério. Saco cheio. Tô com saco cheio. Aí eu queria ver com você. Isso, mano. Você não tá a fim de, tipo, dar uma enchida a mão no meu saco? Ah, sai fora, velho. Ô, mano, calma, velho. Calma, deixa eu te explicar, mas você não sabe o que é, velho. Fernanda, ali, ó. Não, vai ter uma parada na escola, velho. É, eu sou Papai Noel e tal, e a mina tá com saco cheio. Pega aqui no meu saco. Pega no saco da mina. Pega aí, velho. Olha que delícia maravilhoso. Vem aqui. Ô, parceiro, pega no saco, velho. Que horas são aí, mano? Medício 58. Medício 58? Chega aí, velho. Deixa eu falar uma parada. Não, mas rapidão, velho. É o seguinte, ó. Deixa eu te falar. Eu tô com um problemão, velho. Tô até, não tô até legal aqui. Eu tô meio zoado, velho. Na moral, você dá uma força. O que foi, mano? Toma água, alguma coisa? Não, eu tô com o saco cheio aqui, velho. Sério. Não sei o que aconteceu. Tô com o saco cheio, mano. Eu tô procurando uma pessoa pra me ajudar, tá ligado? O meu saco tá cheio, velho. Você não tá aprendendo a encher a mão no meu saco junto comigo? Pegar no meu saco. Eu tô com o saco cheio, velho. Pegar no meu saco. Por quê? Não, ó. Você tá me tirando? Não, por quê, velho? Nossa, é louco. Pegar no seu saco. Tô falando aqui. Deixa eu te mostrar. Calma, mano. Ó lá, ó. Ó, Fernanda. Você achou que era o quê? Ah, você tá me tirando. Ó o saco lá, mano. Tu manda o saco aqui. Eu sou mamãe Noel. O que você tá achando? Vem aqui pegando o meu saco. Vem!